Música Oferta da semana, quinta-feira, antes do feriado aí de 7 de setembro A galera tá alvoroçada, os pintados estão butucando Todo mundo tá vendo aí os peixinhos, os Piauçu começaram a comer Mas o Piapara tem que fazer o jabá dele, né? Tem que mostrar o que tem aí na loja Chegaram vários produtos novos, diferenciados Que a gente pensa em vocês, consumidores, que vêm aqui pra nossa região de Planura Coisas novas, coisas artesanais O Piapara fez uma compra e vão mostrar uns produtos novos que chegaram aí da Náutica, né? E vão dar uma pincelada na loja, você já pode ir aí observando Olha aí galera, quem gosta de escamar aquele peixinho pra fazer alimentação Olha que escamador legal Facas artesanais chegaram aqui Olha esse furador de coco Furador de coco, muito bacana São produtos que a gente comprou de um pessoal direto do interior da Bahia Machadinho Mercadorias que vieram artesanais do interior da Bahia Olha aí que machado aí pra você que gosta de ter, fazer um camping Os carabites Vamos lá, vamos lá Galera, super boné da Náutica Chegou várias estampas de blusa aí, hein? Chegaram várias estampas novas aí Super boné da Náutica com proteção, olha aí Que bacana Show de bola Vamos lá É galera, umas iscas De manhã cedo no feriado você vai encontrar aí todas as iscas A galerinha Chegou o tempo de calor, né? Ô, calor chegou, que maravilha Temos o Jet Uno O Jet Disque, aquelas boias, né? Temos aquela corda pra puxar Muito bacana Vamos ver aqui, ó Outra parte de cutelaria Daquele pessoal que a gente falou que fez a compra Do Nordeste aí da Bahia Olha os facões Você que tem um rancho, quer deixar aí no rancho pra cortar algum gago Olha as bainhas Todas de couro, ó Com preço muito bom Bainha de faca, bainha de facão, né? Com preço super legal Galera que gosta de fazer um churrasquinho Olha que churrasqueira teteia Olha que churrasqueira teteia abafa Olha aí Colocou no ocupe espaço Vai descer num local pra fazer o seu churrasquinho Levou na canoa Fazer um churrasquinho abafo Olha a chaminézinha Show de bola Outra apetitinha Bacana também Olha a churrasqueira de borda de barco Não quer descer do barco Quer continuar pescando O senhor Piauçu Tem aí também Super ofertas Super preço Super mercadorias aqui no comercial Piapara Vamos lá no fundo Tem mais novidades aí, né? Galera toda Ficar sabendo E no final vai ter a cereja do bolo A super oferta do dia, né? Da semana Pessoal quiser deixar reservado Olha o fogãozinho com chapa aí Que maravilha, ó Botou a carninha na chapa Não quer, quer usar só aqui Aqui corta o vento Olha que legal, cara Que legal Fogãozinho com chapa Muito bom Chegaram os carrinhos de motores, né? Que tava faltando aí E vamos lá Mais novidades Mais novidades Olha aí, ó Agora contamos com toalha também Ô Piapara Rapaz, olha como é que fica Prática a embalagem A toalha da Nautica Essa seca rapidíssimo É uma toalha de banho Nessa embalagem Olha que legal que fica Bem compacta, né? Olha aí Já falei, ó Compacta Ultra compacta Microfibra, né? Super novidade Já tem aqui no comercial Piapara Aquela manta também, ó Pessoal que gosta O fugareiro Hoje nós estamos falando só de comida, hein? Tá dando até fome essa oferta da semana Só coisa Pra fazer coisa gostosa Já tem o gás aqui também Os colchonetes As barracas, né? Feriadão tá aproximando aí Super legal Vamos lá Vamos lá Pra oferta da semana Vara Shimano Vara Shimano Solara Pra pintado Cabo de cortiça Olha aí Nós temos essas duas varas Essas duas varas aí Da Shimano Pessoal sabe que Shimano é qualidade Pessoal sabe que Shimano Sabe que Shimano tem um preço, né? Maior do que as outras mercadorias Pois tem muita qualidade Esta vara voltada pra um peixe mais pesado, né? Que é os seus pintados Que tá saindo Pra fazer uma rodada Pra pescar o seu dourado Galera Não fala pra ninguém Senão a concorrência vai ficar com raiva Na oferta da semana Só tem essas duas peças R$ 115,00 Não baixe mais nenhum tostão Isso é preço de custo Shimano Super oferta Não percam, galera Super oferta Vara, Shimano, Solara, né? De carbono Cabo de cortiça Por apenas R$ 115,00 Só tem duas peças Tem que deixar reservado Igual aquela Monteiro A pessoa ligou logo cedinho E já deixou reservado Galera Estamos esperando vocês aqui Nesse feriado, né? Quem puder vir Vai ser legal Tem aí toda a infraestrutura Pra atender A gente abre bem cedo 5 horas da manhã Já estamos aqui Tem as peças dos motores Aí se acontecer alguma coisa Ninguém quer que aconteça Mas tem peça de motor E tem uma variedade enorme De mercadoria Aqui no Comercial Peapara, tá? Não perde oferta da vara, não Já deixa ela separada Valeu, galera! Galera! Música 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 Legenda Adriana Zanotto